MÚSICA E há dois anos para cá começámos a falar de promover Portugal através do turismo literário. De facto, não há uma parte que é de texto, outra parte que é de sei, eles dialogam, cruzam-se. O futuro tem uma percepção diferente da realidade e vive os locais do planeta Unicato. O futuro tem argumentos muito fortes, porque o turismo literário não é apenas literatura, é de facto negócio turístico. Eu criaram o roteiro pela Lisboa de Fernando Pessoa. E a gente faz como toda a gente. Entra pela porta da vila e fica-se a olhar, surpreendido pelo efeito inesperado daquele varandim interior. Com o oratório rodeado de painéis de azulejos azuis e brancos e à bomba da pitada ao gosto de sete cientistas. O nosso desafio é justamente acolhar para aquilo que o Saramago nos inspira naqueles territórios. Eu acho que o trabalho do fotográfico do Saramago é extremamente interessante, porque é um olhar muito genuíno. O Saramago não tem uma preocupação estética com as fotos. É um material de trabalho que ele usa para lembrar dos lugares que ele foi e não só dos lugares, das pessoas também. A palavra é muito mais do que uma palavra. Hoje em dia, de fato, o número de mulheres a viajar sozinhas ou de família é significativamente superior. Ainda não tem a boca. A gente tem a boca, mas também a gente tem a boca. A gente tem a boca de trabalho. A gente tem a boca de trabalho. A gente tem a boca de trabalho que ele usa para lembrar dos lugares que ele usa para lembrar dos lugares. A gente tem a boca de trabalho que ele usa para lembrar dos lugares que ele usa para lembrar dos lugares que ele usa para lembrar dos lugares. A gente tem a boca de trabalho que ele usa para lembrar dos lugares que ele usa para lembrar dos lugares que ele usa para lembrar dos lugares. A gente tem a boca de trabalho que ele usa para lembrar dos lugares que ele usa para lembrar dos lugares que ele usa para lembrar dos lugares. A gente tem a boca de trabalho que ele usa para lembrar dos lugares que ele usa para lembrar dos lugares. Obrigado.